Tira a vida, vamos... Ah, esse shake é ótimo, hein? Nossa, esse shake me deu um negócio, olha, tô outra, sabia? Nossa, tô fazendo uns... Olha, o shake é ótimo. Nossa, tira a roupa toda... Nossa, o shake é ótimo, tá? Nossa, olha, maravilhoso. Eu fiz a roupa, eu lavei o banheiro, já fico... Olha, tá ótima essa roupa, olha. Tá tudo bem, querida. Tá tudo ótimo, o shake é ótimo, sabia? Eu tô vendo. Esse shake é ótimo. Ó, ó, shake, ótimo, ó, shake é ótimo. Shake é ótimo, hein? Tá repetitiva, né, mãe? Nossa, eu tô mesmo, sabe? O shake é ótimo, ele é ótimo. Meu Deus do céu, atiro! Passa, mãe! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caramba! Olha aqui. O que foi isso, mãe? Peguei a bala na mão. Tem outra aqui, ó, no dance. Mãe, quantos efeitos especiais! Eu tô assim, eu tô ótimo, esse shake é ótimo. Mãe, você não tá tomando shake demais, hein? Não, 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 não. Parece que eu deixei bem claro que tinha que tomar duas vezes ao dia. Duas, tá? A senhora tá tomando direto, esse shake tá dentro... Me dá essa garrafa aqui. Não, não, não vai pegar! Não, para! O shake é meu! Mãe! Ninguém mexe, ninguém mexe, ninguém mexe! Mãe! A minha garrafa é minha vida! Me dá aqui essa garrafa, mãe! Tem que ter um pouco de limite, dona Graça, mãe! O shake é meu! O shake é meu! Ele é meu! Misericórdia! Gracinha! Descompensava! Eu, hein? Fazendo essa força que você tá fazendo, você não vai tirar poeira do chão, não. Você vai tirar e é petróleo! Ah, que velho bobo, hein? Ah, piada de onde de onde? Ah, por favor, né, macia? Pera, pera... Nossa, Mati, tu me deu uma tesão, sabia? Não, não, pega essa chulapa, foi na minha chubaca, vem, vem, vem! Pera, 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 pera! Deixa pra depois, deixa pra depois! Não, eu tô com um canal aqui no dente me latejando! Eu também tô com um canal aqui latejando, vem, 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 vem! Peraí! Peraí! Peraí, mano, não dá! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem, 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 doutor! Vem, vem, doutor! Vem, vem, doutor! Tá sério, hein? Tá com tesão no moço, hein? Tá sério? Ela vai machucar o coitado, gente! Ih! Como é que tá tocando o telefone? Cabeça me chanquita! Hallelujah! Ai, escroto! Vai! Sim, Michael Mahoney Jackson! Hallelujah! Oi, Sheila! Eu não acredito, Sheila, que coisa forte! Não, eu não acredito! Que barbaridade! Mas eu não concordo! Acima de tudo, eu não concordo! Gente, vocês não vão acreditar! A Vigilância Sanitária interditou a fábrica que tava produzindo o shake, gente! Meu Deus! Disse que encontraram substâncias psicoativas e tóxicas no produto! Que forte, né? Forte! E agora eu tô sem trabalho! Não, o pior não é isso, né? O pior é a mãe, que deve estar sendo neurônio a essa altura do campeonato! Ela tá muito louca, ela tá comendo a orelha! Ai, coitada! Bem que o Sheila falou que o shake tava dando dependência nas pessoas! Gente, eu também acho que tá tendo um exagero aí que eu acho que ela nem tá tão baruca assim! Cadê meu shake? Eu quero mais shake! Acabou! Cadê meu shake? Eu quero mais shake! Acabou! Acabou tudinho! Acabou tudinho! Acabou tudinho! Acabou o shake! Acabou! Acabou! Preste atenção! Mãe, falaram pra mim que o shake não tá fazendo bem as pessoas! Ah, quem? Tá deixando as pessoas alteradas! Eu tô acho, eu tô normal, tô normal! Não parece, querida! Eu tô normal, bem normal! Me dá, eu quero mais shake! Não tem mais shake! Acabou! 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 Acabou o shake! Vocês me infernizam! Vocês me infernizam! Vocês vão me ver a porra do shake! Aí quando der a porra do shake, você não quer acabar com o shake? Acabou! Olha aqui, querida! Temos! Padinha de fiola, padinha de queijo, pode comer tudo! Acabou, Pedro! Acabou! Eu não quero infada! Eu quero meu shake! Cadê meu shake, quem é? Eu quero meu shake, porra! Eu quero meu shake! Eu quero... Mãe! Foi preciso, foi preciso! Meu Deus!